Lincolns apresenta Cruela, cruel, cruela, cruel É mais traiçoeira que uma cascabel Em suas veias só circula fel Cruela, cruela, cruel E ai filhotes, tudo beleza? Eu sou a Belly Sejam todos muito bem vindos ao canal da Lincolns E no vídeo de hoje eu vou estar falando do filme Cruela Antes de conversarmos, se você curte o nosso conteúdo Já deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais Com seus amigos que são apaixonados pelo mundo da animação E para continuarmos a nossa assistência nós postamos um pix Você pode depositar o valor com o seu coraçãozinho dejejar para o nosso canal Posso contar contigo filhote? Então vamos começar o vídeo E o filme Cruela foi lançado no dia 28 de maio no Disney Plus Vamos admitir que os outros live actions O Malévola, Rei Leão e Mulan Não foram um dos melhores sucessos da Disney Sendo duramente criticado pela crítica especializada E tanto pelo público Se você for assistir Cruela Esquece a animação Os live actions feitos pela Glenn Close O Ops of the Time E o livro da Selena Valentino Que é a história oficial da Cruela Porque este live action É uma pegada totalmente diferente De todos os outros filmes que você já assistiu O filme começa contando sobre a perspectiva da Cruela A de sua infância até a sua fase adulta Na infância ela já é uma criança diferente Você vê que ela tem talentos para a moda Criando os seus próprios looks E o legal do filme é porque mostra essa relação amorosa com a sua mãe A sua mãe a respeita Sabendo que a sua filha se destaca de outras crianças Tanto o interesse dela pela moda Vem da sua mãe costurando Ela costura junto Criando os seus próprios looks E nós sabemos o seu verdadeiro nome Que é Estela E acabamos aos poucos no filme Descobrindo as origens do nome Cruela Um belo dia que ela estava costurando com a sua mãe E a sua mãe própria diz Você está cruel demais Autodenomina este nome Cruela Como o seu nome artístico O que preocupava bastante a mãe dela Por essa personalidade forte dela Por ela não se adequar aos hábitos Os costumes da sociedade Pedia para sua filha esconder a Cruela E viver como Estela E na escola nós já vemos ela causando Ela tem uns meninos tomando as dores pelos oprimidos E ela não indo com o uniforme Indo com as suas próprias criações E nessa brincadeira ela acaba conhecendo a Anitta Que ela é um pouquinho mostrada no live action De tanto ela causar na escola Infelizmente ela Infelizmente ou felizmente Para a felicidade dela Estava sendo expulsa E a mãe decidiu junto com ela Para Londres Antes de prosseguirmos Se você prestar atenção Tem um colar vermelho Que a mãe diz que é um artefato da família E você fique de olho que vai ser muito importante Daqui para a frente Sua mãe pega o carro e ambas Antes de ir para Londres Vão para um castelo E lá nos conhecemos A baronesa Não sabemos o que está conversando E a Cruella entediada Vá se divertir No palácio E sem querer Acaba se derrapando Com o modorno E os dálmatas A Cruella acaba fugindo Eu vou colocar aqui Que é spoiler E você pua Para você não acabar Estragando a sua experiência Os dálmatas Sem querer Empurram a sua mãe Do pinhasco E a Cruella Acaba se culpando Pelo acidente Da sua mãe Indo para Londres Ela sem família Sem perspectiva de vida Ela conhece Jasper e Horácio Eles sabendo Que a mãe dela Morreu Eles adotam A Cruella Como a sua irmã Eu gostei muito Do primeiro arco Porque eles tratam assim A infância da Cruella Achei que poderia ter Se estendido mais Primeiro com o segundo Já mostra ela adulta Para ela poder Se adequar à sociedade E atingir seus cabelos Com seus cabelos vermelhos Jasper e Horácio Seguem essa vida Bandida Fazem pequenos furtos Para sobreviver E ela criando Altos looks Para eles poderem Realizar esses furtos Com seu companheiro Junto O Buddy E o Wick Que ele se destacou Total nesse filme O Wick Com um tapa-olho E vestido de gambá É a coisa mais fofa Que tem A Cruella fazendo Todos esses feitos Ela se sente Infeliz Porque a sua vida Não estava fazendo-se tinto E o Jasper Sabendo como a Cruella Era apaixonada Por moda Acaba falsificando Seu currículo Fazendo que ela Abram um grande Grife de moda Como faxineira Insistentemente Pedindo para o dono Ser costureira Para participar E o dono Totalmente a ignora E a vida sorri Para a nossa Pequena Stella Quando aparece A baronesa Vendo um look Que ela tinha feito Ela gostou tanto Da criatividade Da Stella Que a contrata Para o seu ateliê Descobrindo um pouco Sua baronesa Ela vai descobrir Muitas outras coisas Dentro dessa caixinha Eu gosto do filme da Cruella Porque eles não tratam ela Como coitadinha Ela é uma vilã Uma baronesa Você vê que nenhuma Feje Nenhuma cheira Mas a baronesa É bem pior Do que a própria Cruella Pisando, humilhando Seus funcionários Quando ela fala Que matou A sua empregada Ela borbulhando De raiva Que era sua mãe Ela focou desde em descaso E ela está comprometida A destruir A vida da baronesa Tanto que tem algumas falas Que ela diz Eu mato se for necessário Então você já fica Com o pé atrás Com a Cruella Expõe totalmente A Cruella Quando a baronesa Dá a festa Aparece lá Com a máscara Com o vestido Vermelho Expondo a Cruella Está aqui A Cruella veio para trazer Caos ao mundo E nesse live action Você vê que a relação Do Jasper Com o Horace E a Cruella Trabalharam de uma forma Muito forte Eles tem um laço familiar Bem consolidado Diferente da animação Porque Tanta animação E o livro A Anitta E a Cruella Elas são muito amigas E nesse live action Fazem O caso Com a amizade delas Nem aparece As juntas direito No filme E o que eu achei Totalmente desnecessário Eles tem colocado O Arct Porque o Arct Faria a menor diferença Nesse filme Eles poderiam ter reduzido Porque são duas horas De filme E o Jasper É todo carinhoso Se preocupando Também com a Cruella Ele fica assustado Que a Estela Deixa a cada dia A Cruella Tomar mais Da sua personalidade Porque a Estela Conseguia lidar Com o Jasper E o Gaspar E a Cruella Trata ele De uma forma Bem carrasca Arquidimica Da baronesa Causando com seus Grandes looks E o mais legal Dos looks É aquele quando Ela está no caminhão De lixo Ela arrastando todo Seu vestido Com várias peças Ou seja Do lixo Ao luxo E a baronesa Com aquela cara De putaça Fazendo caras E bocas Com a aparição Da Cruella Esse vem Um estopim Do último vestido Que a Estela fez Que sai todas aquelas Vespas Faz o seu grande desfile Junto com o arte Mostrando Esta aqui É Cruella A Cruella Está aqui para causar Tanto que a gente sabe Que ela é Cruella Para quem observa bem os detalhes A Estela É a única que usa O seu vestido preto As outras Estilistas Todas usam o branco Somente ela se destaca Com a sua roupa Preta A baronesa descobre Que Estela É Cruella E ela faz de tudo Para destrui-la Amarrando numa cadeira A queimando O mordono A salva E o colar Que eu falei no começo Que ele era muito importante Ela acaba descobrindo As suas verdadeiras origens Ou seja Ela é filha da baronesa E a Cruella Acaba tendo Esse momento de Redenção Entende porque Que a mãe pedia Se comporte como a Estela Não deixe com que a Cruella Te domina E a mesma fala Que falhou Ao tentar se encaixar Nos moldes da sociedade Volta a sua azulista Falando que vai assumir de vez A Cruella Independente do que A sua mãe fez Ela amava muito Aí a Cruella Reconhece isso Porque Mesmo não sendo Sua mãe biológica Ela também a amou muito E a respeitou Planejando Com as caixinhas Junto com o Art O Horace E o Gaspar Ficou meio Atrás com ela E diz Nós somos uma família Que num certo ponto Acabou incomodando Incomodando um pouco Mas Eles estavam dispostos A poder Ela ajudar de Qualquer forma E a baronesa Faz uma grande festa Que essa cena É muito criativa Porque todos Vão vestidos de Cruella A baronesa Não poderia achá-la Quando eles Tem esse encontro Frente a frente Com uma baronesa Aparece como Estela E eles chamam Todos para fora E a baronesa Acaba a empurrando E todo mundo Vê que crueldade Que ela fez Matando sua própria fila Eu adorei esse final Porque eu imaginava Poxa Eles vão fazer Ela esfolando Os cachorrinhos Porque na animação A gente sabe Que a Cruella Queria Arrancar a pele Dos dão Mas para fazer Casacos de pele Esse é o seu objetivo Nesse live action É muito pelo contrário Não dizendo que ela Não possa fazer isso Mas também Isso daria uma grande Dor de cabeça Para a Disney Não é nem um pouco legal Você ver animais Sendo esfolados E a baronesa Acaba sendo presa E o engraçado Eles fazendo velório Ela deixa a Estela Morrer de vez Assumindo o papel De Cruella A Estela passa Seus bens Para Cruella Ela derruba Lá uma parte Do sobrenome Da baronesa Acaba ficando Com o castelo E toda a herança E vem a cena Pós créditos Da a perdita E o Pongo Para o Roger A perdita Para a Anitta Fazendo homenagem A clássica A animação Do 101 Dálmatas Falando em partes técnicas O filme foi Muito bem planejado O primeiro arco dela Com Cruella Na infância Foi muito bom As referências Principalmente Eles ambientam Uma Londres Dos anos 70 Quando estava estourando O punk rock Ao todo No filme foram usados 47 figurinos E foram feitos Nada mais Nada menos Por Janice Biverna Figurinista Dois Oscars Por Um Amor A Janela E por Mad Max 2 E pode aí Estar concorrendo também A estatueta Com os figurinos Da Cruella Tanto maquiagem As roupas Elas estão assim Impecáveis Os personagens também Não tem o que falar A atuação Da Anne Stone Como Cruella Se entregou Por completo No papel É uma das melhores Atuações delas Até melhor do que La La Land E a Emma Thompson Também vamos dar o destaque De Baronesa Que ela também Deu um espetáculo Tanto Anne Stone Como a Thompson Ambas estudaram Seus papéis Foram a psicólogos Para entender As suas personagens E eu também vou dar Destaque Que eu acabei Vendo muita gente Não dando Para a atriz Mirim Timper Suther Claveland Que fez A Cruella Criança Imitando todos os trejeitos Da atriz Porque Para quem não sabe Para você treinar Crianças Mirim É um pouco complexo Porque tem que ter Quase os mesmos Sejeitos Do que a atriz Adulta E ela sair Muito bem A Glenn Close Para quem não sabe Ela participa do filme Mas não atua Ela trabalha Na parte De produção Porque ela tem um carinho Muito especial Por essa personagem Claro A Glenn Close É a nossa Eterna Cruella Ela tem até hoje Os figurinos Da Cruella E ela não destaca De querer fazer Uma participação E retornar Com a personagem Cruella O que me desagradou Um pouco No filme É Como eu tinha explicado É Eles arrastaram muito As cenas Entre o segundo Terceiro ato Que poderiam ter sido Reduzidos Eu fico feliz também Que eles não deram Um romance amoroso Com a Stella E o Jasper Pela parte Do romance Eu não esperava Que eles fossem Ter esse romance E principalmente O personagem Arte que eu achei Desnecessário Ter colocado no filme Eles não dão assim Tanto destaque Para a amizade Da Cruella Com a Anitta O que eu fiquei Um pouco decepcionada Tudo bem Vocês podem falar Mas esses personagens Não eram Para aparecer agora O Roger tudo bem Mas a Anitta Era para ter dado destaque Porque para quem Leu o livro Da Celina Valentino Quem acompanha Ups of Time Está na animação Dá para entender Do que elas são Melhores amigas Até no line action Feito com a Glenn Close No final A parte quando ela Salta no mar Eu achei muito estranho Você vê aquele CGI Meio zoado Mas de todo o jeito Mesmo o filme Tendo esses problemas Digo assim De roteiro Ainda mais por se alongar demais É um dos melhores Live action da Disney Eu particularmente gostei Também gostei muito Da atuação da Emma Stone Ela faz você ficar intrigado Você querer conhecer a Cruella Saber quem é Cruella Ao mesmo tempo Você também cria uma antipatia Você fica meio assim com ela Pelas suas falas Ao longo do filme Você vê que ela não descarta De querer fazer alguma coisa Com os filhotes Os atores Se destacam muito bem O final É interessante O plot twist Desse filme Nossa É uma guinada É uma visão Totalmente diferente Da Cruella Que eu achei Por um lado bom Outra coisa que Me comprou um pouquinho É que ficou essa coisa meio O final de Esquadrão suicida Com a Cruella de família Essa relação Toda melosa Com o Jasper Horace Pra quem também adora Muito moda Vai lembrar muito O Diabo Veste Prada Essa rivalidade Da Cruella Com a baronesa A galera que curte moda É um filme assim Pra você abraçar De prato cheio Vou fazer que nem faço No Nihon Quest É vou dar Quatro Dálmatas Para esse filme Como falei A Disney está de parabéns Fizeram muito bem O dever de casa Acertaram com a Cruella Trazendo essa personagem Tão querida De volta para Celonas E vamos dizer Que ela estava até Há um pouco tempo Esquecida Claro como falei Se você for assistir O filme Desvincula de animação Dos lives E o livro Porque se você for tentar Fazer com que tenha sentido Vai ser uma salada de fruta E vai dar um nó Na sua cabeça Assista com bons olhos Eu particularmente Como falei Eu gostei bastante Mas eu deixo aí Pra você ter essa experiência Bem esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada Por ter assistido até o fim Me conta aí Se você assistiu Cruella O que você achou Comenta aqui embaixo Nos comentários Se você curte O nosso conteúdo Deixe o seu like Compartilhe nas redes sociais Com seus amigos Que são apaixonados Pelo mundo da animação Você também pode me encontrar Nas redes sociais E eu participo também De dois podcasts Eu junto com Robert, Thais e Luigi Participo do Nihon Quest Que é a respeito De animes e cultura japonesa E do Bateu a insônia Que é a respeito Da cultura pop É isso meus fidates Até o próximo vídeo Tchau